Boa tarde, homem de 80 anos morre atropelado por um caminhão na avenida Leitão da Silva em Vitória. Seleção australiana vence amistoso contra a time de Curitiba. O jogo foi fechado para o público. Exposição reúne em Vitória centenas de orquídeas, a maioria delas cultivadas aqui no estado. E ainda, Capixabas cria um aplicativo para facilitar a busca por empregos. Você não pode perder. Terça-feira, 3 de junho. O Hora News Espírito Santo começa agora. A seleção da Austrália fez ontem seu primeiro amistoso no Brasil visando a Copa do Mundo. Os australianos venceram o Paraná Clube de Curitiba por 2 a 0. O jogo foi no novo estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Veja só. O primeiro gol dos australianos foi marcado aos 15 minutos do primeiro tempo. O jogador Oliver Bonzanich recebeu a bola e bateu forte no canto esquerdo do goleiro do Paraná. 1 a 0 a Austrália. O segundo gol também foi marcado na etapa inicial. Adam Tagger só precisou de um toque leve para o gol após o cruzamento rasteiro. Placar final, Austrália 2, Paraná 0. E agora vamos ao vivo ao estádio Engenheiro Araripe, onde está o repórter Sérgio Rangel. Ele ontem acompanhou a vitória da Austrália sobre o Paraná Clube. Sérgio, qual a programação dos australianos para hoje? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está em casa. Olha, hoje a movimentação por aqui está bem tranquila. Os australianos estão de folga. Eles vão participar de um evento social durante a tarde e voltar ao campo somente amanhã. Hoje de manhã, o técnico da Austrália anunciou os quatro jogadores que infelizmente vão ficar de fora da Copa do Mundo. São eles, o goleiro Mark Birgit, o zagueiro Luke Wilkshire e também o meio-campo Tom Lodge, que inclusive se machucou no jogo treino de ontem contra o Paraná. Tem também o experiente atacante Josh Kennedy, que também está machucado. Olha, quem não vai ficar de fora da Copa do Mundo e não vai perder nenhum lance da seleção brasileira é um grupo de amigos aqui do estado. Eles fizeram um ônibus, e não é qualquer ônibus não, tá? Para rodar 14 mil quilômetros e acompanhar todos os lances da seleção brasileira. E é isso que você vai ver na reportagem que nós preparamos para você. Logo que a gente entra, se impressiona. São 14 metros de ônibus muito bem equipados. Tem banheiro, camas, cozinha, varanda, duas TVs e até videogame. Os 10 amigos vão passar 33 dias na estrada, no maior conforto. É um planejamento já de quatro anos, chegou o momento, né? Então está tudo certinho aqui, os últimos detalhes para poder começar a nossa viagem. Tudo começou na Copa do Mundo da Alemanha. Parte deles rodou o país em dois motorhomes. Deu tão certo que eles decidiram repetir a experiência na Copa do Mundo do Brasil. O ônibus de viagens interestaduais foi completamente adaptado em Porto Alegre. Eles preferem não revelar o valor, mas pesquisaram e garantem que o investimento vale a pena. No Brasil, a gente sabia que ia ser muito caro viajar de avião, ficar hospedado em um hotel. Então foi uma forma que a gente encontrou de economizar. Se você contar os três eventos que acontecem no Brasil, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, acho que a gente vai economizar pelo menos 50%. E depois vamos ficar ainda com o patrimônio do motorhome. Os amigos são ansiosos e o clima da Copa está por toda a parte. Desde a plotagem do ônibus até o tapete, que imita um gramado. Fizeram até camisa para torcer pela seleção canarinho. Tem gente com inveja, mas eles garantem que não tem lugar para mais ninguém nessa viagem. Amigos, esposas e filhos só vão poder curtir o ônibus depois da Copa. Para esse evento não tem família, não tem amigos. Os amigos são os dez que contribuíram para construir isso. Então, depois da Copa, cada um pode chamar sua família, fazer seu passeio particular. Isso também fica como legado da Copa para toda a família. Eles esperam viajar mais de 14 mil quilômetros. Everaldo é um dos dois motoristas contratados para tomar conta dessa turma. E é claro, curtir a viagem. Agora estamos nos arranjos finais aí, para a gente acompanhar a seleção, para ser campeão mais uma vez. E é você que vai tomar conta dessa galera? Toma aí. Igual ano passado. Falta só trazer o título também. O evento teste foi a Copa das Confederações. Os amigos viajaram 18 dias e mais de 7 mil quilômetros. O ônibus passou por alguns ajustes e agora já está tudo certo. No dia 10 de junho, eles seguem viagem. Vão acompanhar a seleção brasileira rumo ao hexacampeonato. Eles sabem que algumas seleções mais tradicionais podem dar trabalho para o Brasil. Mas já arriscam quem vai ser o grande craque dessa Copa. Eu espero que o Neymar seja o craque e campeão, né? Não basta ser só o craque, tem que ser campeão também. Estão certos de que no dia 13 de julho vão poder levantar a taça, junto com os nossos jogadores, lá no Rio de Janeiro. Bom, e quem quiser acompanhar a aventura desses 10 amigos, deve acessar o site www.torcedornaestrada.com.br Ana, não dá para perder, hein? Estamos com você nos estúdios. Obrigada, Sérgio. Só reiterando, o site para acompanhar a viagem desses 10 amigos é www.torcedornaestrada.com.br Obrigada, Sérgio. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem o quadro Balcão de Emprego. Um aplicativo promete ajudar quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Você não pode perder um instante só. Se você está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, está no lugar certo. Hoje é dia do quadro Balcão de Emprego. Três capixabas criaram uma rede social profissional para atender a demanda por vagas de emprego e profissionais capacitados para preencher as ofertas disponíveis no mercado. É o Empregme.com. Para explicar como funciona, a repórter Francine Leite conversa agora com um dos idealizadores do aplicativo, João Paulo Furtado. Boa tarde, Francine. Boa tarde, Ana. Boa tarde para quem está em casa. Olha só, o Balcão de Emprego de hoje vem com novidade para o Espírito Santo. Uma rede social profissional voltada para a busca de emprego. O capixabas já está acostumado com esse tipo de site, com esse tipo de plataforma de outros estados, mas não específico para o Espírito Santo. Então imagina só procurar emprego e se apresentar para uma empresa sem sair de casa. Não é assim que funciona, João Paulo? Boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Então, é assim mesmo que funciona. O candidato, hoje em dia, com o poder da internet, ele pode ter diversas facilidades utilizando esse meio. E uma delas é através dos meios sociais e principalmente do meio social voltado para a área profissional. Agora, a gente está com umas imagens, está mostrando o site que é empregme.com. A gente está mostrando como é que faz para o empregador cadastrar a vaga que está procurando, tanto para o empregador quanto para o trabalhador cadastrar o currículo. Então, o empregador pode acessar o endereço, aí ele cria a conta dele gratuitamente, é o perfil dele, né? Aí depois ele é direcionado para uma página onde vão ser visualizados vários currículos das pessoas que estão cadastrando no site. Aí ele pode tanto postar uma vaga, executando assim uma procura mais passiva, esperando os candidatos se candidatarem na vaga postada, ou ele pode entrar diretamente no perfil de cada candidato, selecionando os que preenchem os critérios da empresa. Você falou sobre perfil, é realmente um perfil como se fosse uma rede social mesmo, né, João Paulo? Isso, é bem fácil, assim, não tem tantos dados para a empresa cadastrar ali, basicamente ela só precisa colocar o nome da empresa, o e-mail, a senha que ela deseja criar ali no momento e cadastrar a conta gratuitamente. E para o trabalhador, é como se fosse um perfil numa rede social mesmo? Sim, ele cria a conta dele, primeiro o passo é ele criar essa conta e depois ele preencher o currículo dele. É importante notar que esse passo de preenchimento do currículo é um dos mais relevantes, né, por isso que ele deve ser feito da melhor forma possível e só deve ser feito uma vez, por isso que é bem prático. Ele preenche uma vez, salva e clica no botão candidatado às vagas anunciadas. E é uma plataforma que está em constante atualização, o próprio trabalhador pode atualizar o seu currículo caso haja alguma novidade, né? Sim, se ele fizer algum curso de especialização, alguma coisa que torne o currículo dele mais atraente, ele pode facilmente lá clicar em editar perfil, coloca os novos dados e já está, e isso já é encaminhado para as empresas, né, ela já pode visualizar esses dados. Além disso, qual que é o diferencial? Além de procurar um emprego ou a empresa anunciar a vaga, qual que é o diferencial desse site? Então, o principal diferencial é a proposta de você humanizar a busca de emprego, assim, a gente vê hoje muito frequente no mercado brasileiro vários sites de emprego, só que eles são estáticos, você não pode perguntar nada para a empresa, você não pode curtir, você não pode compartilhar, e a ideia foi trazer mais esse lado já presente nas grandes redes sociais para um site de emprego, de forma a criar uma plataforma de negócios, assim, em que as pessoas possam se relacionar e possam também entrar em contato com as empresas. E funciona, né, gente? Lembrando que o site existe desde o início de 2013, em um ano, 2 mil empregos já foram fechados, né? 2 mil pessoas foram contratadas através do site. Isso, essa é a média, e nós temos aí por dia umas 30 novas vagas anunciadas pelas empresas, aqui no estado, né? Outros estados já têm uma média diferente, como por exemplo, São Paulo, tem umas 20, 40 vagas por dia anunciadas por lá. Só funciona, então, por enquanto, aqui no estado e em São Paulo? Isso, esse é o nosso foco, a gente começou aqui no Espírito Santo e estamos expandindo para São Paulo e futuramente para outros estados e, quem sabe, até para o exterior, né? É uma empresa nova, né? Como que você descobriu o potencial desse ramo, assim, das pessoas procurarem emprego pela internet? Então, foi a partir da criação de grupos no Facebook, inicialmente, sem nenhuma pretensão de criar uma empresa em cima disso, e a gente viu que foi dando certo, né? Eu e meu sócio, Olavo e o Diogo, e vendo que o processo estava dando certo, nós iniciamos a investir nessa área, criar alguma coisa mais rebuscada, um negócio que pudesse facilitar tanto para a empresa, para encontrar quem ela quer, quanto para o usuário, para buscar as vagas que ele está necessitando no momento. Então, é uma plataforma em expansão. Isso, isso. Então, é isso, Ana. Você vê, né? Procurar emprego não está tão difícil assim, dentro de casa, só se cadastrar e gratuitamente. Voltamos ao estúdio. Com certeza. Obrigada, Francine. Um protesto de alunos da rede estadual de ensino complicou o trânsito. Na manhã de hoje, acompanhe. Os estudantes ocuparam duas pistas da Avenida Vitória, sentido Praia do Canto. Apesar de pequeno, o grupo complicou bastante o trânsito no final da manhã. Os alunos de cinco escolas estaduais da Grande Vitória seguiam para a Sedu. O protesto foi contra a reposição das aulas aos sábados. Para eles, a solução seria diminuir o tempo das aulas para que todas sejam repostas durante a semana. A Secretaria de Estado da Educação informou que, para garantir que os alunos da rede estadual tenham assegurado o direito a 200 dias letivos por ano, mesmo após o período de greve dos professores, as escolas receberam orientações para reposição. Segundo a Sedu, ela foi organizada conforme a realidade de cada unidade de ensino, em conjunto com a comunidade escolar. Além disso, pode acontecer tanto aos sábados quanto em dias da semana. O cumprimento de 200 dias letivos é uma exigência expressa em lei federal. Ainda falta muito para a primavera, mas uma exposição reuniu centenas de orquídeas que florescem em pleno outono. Esse assunto você confere no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com Hora News Espírito Santo. Agora são 1h20min. Confira as temperaturas. Máximas de 30 graus em São Mateus e 27 em Vitória. Mínimas de 14 graus em Domingos Martins e 19 em Vila Velha. E tem enquete nova aqui no Hora News Espírito Santo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, adiou a votação para decidir se libera ou não a importação de remédios à base de uma substância da maconha, o canabidiol. A substância não tem efeito entorpecente, mas é usada em medicamentos para pacientes que sofrem convulsões, principalmente crianças. Nós queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Você é a favor do uso terapêutico de substância derivada da maconha? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br A gente quer te fazer um convite. Nos ajude a fazer os nossos telejornais. Você pode sugerir reportagens, enviar vídeos e até fotos. É bem simples, veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews.com.br Curtir nossa página nas redes sociais, facebook.com.br Pelo Twitter, twitter.com.br E ainda participar das nossas enquetes no portal simnoticias.com.br Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34345723 e 34345724 Ou ainda mandar um WhatsApp. O número é 999276943 Um homem de 80 anos morreu atropelado por um caminhão na Avenida Leitão da Silva em Vitória. Foi na manhã de hoje. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã nesta faixa de pedestre da Avenida Leitão da Silva em Vitória. A vítima é o aposentado Oswaldo Pedro Luiz de 80 anos. O motorista estava conversando com populares no canteiro central quando o distraído tentou atravessar a faixa sem olhar para o sinal que estava verde para os carros. Ele bateu na lateral deste caminhão e caiu já desacordado. Esse motociclista que prefere não ser identificado viu o acidente e tentou socorrer o senhor. Eu estava atrás do caminhão, aí o senhor parecia que ele estava desligado do mundo, né? O caminhão passou, estava passando, ele veio, estava tipo conversando com a pessoa atrás, aí o caminhão passou e ele foi e entrou na frente do caminhão. Aí eu só vi na hora que bateu, aí eu parei para ver. Parei aqui, fiquei com a mão no pulso dele, ficou pulsando durante uns 5 minutos, aí depois a pulsação dele foi caindo, foi isso que eu vi. O motorista é Abel Secote, de 58 anos. Abalado, ele não quis gravar entrevista. Ele foi levado ao DPJ de Vitória para prestar depoimento à polícia. Familiares estiveram no local. Ainda abalada, essa neta contou que o avô estava indo a uma consulta médica. Eu creio que ele estava indo ali no posto médico. Ele tinha consulta médica marcada ali hoje. Durante a ocorrência, populares reclamaram da falta de agentes de trânsito no local. Esse guarda discordou e houve bate-boca. Você está mentindo, não veio com mentira não. Não veio com mentira não. Na hora que aconteceu sim, mas eu estou tendo que ser atento. Você não estava aqui, porque a gente tem que lanchar. Em conversa com a reportagem, um agente explicou que há um trabalho preventivo na região. Todos os dias nós temos a gente aqui presente. Inclusive, no dia de hoje, é o meu dia de ficar aqui. Estou desde 7 horas da manhã. E o que a gente observa aqui, que eu não vou falar especificamente dessa situação agora ocorrida, mas há um desrespeito muitas vezes por parte do condutor, mas há um desrespeito também muito grande por parte dos pedestres. Eles não querem aguardar muitas vezes o tempo do semáforo, que é destinado para a travessia deles em segurança. E muitos deles se lançam na via, colocando em risco a própria vida. E isso a gente presencia normalmente na frente da gente. Nós observamos o pedestre às vezes fazer isso. Ele não quer aguardar o tempo dele para atravessar em segurança. Ele prefere se lançar na via ou ficar aqui no meio da via, esperando um momento para ele conseguir atravessar do outro lado. O corpo e o caminhão só foram retirados do local por volta de 10h30 da manhã e o trânsito na região ficou complicado. Fica aí então o recado do guarda municipal, né? Atenção, calma e cuidado antes de atravessar a rua. Vamos mudar de assunto. Uma exposição reuniu em Vitória, no final de semana, os mais variados tipos de orquídeas. A maioria delas cultivadas aqui no estado. Um espetáculo de beleza. Veja só. Flores que podem ser comparadas a obras de arte. Elas têm riqueza de detalhes. O encantamento vem de cada pétala. As formas e texturas são diversas. E as cores então, as mais variadas. E existe uma explicação para isso. As orquídeas formam a maior família de plantas do mundo. Nessa exposição, a beleza das flores pode ser apreciada separadamente, mas também no coletivo. As crianças se encantaram. O que você acha das flores? Bonita e que deixa a natureza mais bonita ainda. O que você está achando dessa exposição? Estou achando legal, interessante. Por quê? Porque tem muitos tipos de orquídeas diferentes. Se viu no Parque Botânico da Vale nesse final de semana, foram espécies de orquídeas cultivadas no Brasil, mas principalmente aqui no estado. Tinha até espécie nativa daqui, a catileia chileriana. O Espírito Santo tem hoje alguns dos mais importantes orquidófilos do mundo. E os maiores orquidários do estado ficam em Venda Nova do Imigrante e Pedra Azul. A maioria das orquídeas estão aqui cultivadas no estado. Tanto aqui na capital como na serra. Hoje no Espírito Santo a gente tem os dois principais, eu acho, orquidófilos do Brasil. Um fica em Pedra Azul e outro fica em Venda Nova do Imigrante. A espécie mais presente nessa exposição foi a catileia valqueriana, a orquídea mais cultivada do mundo, que tem inúmeras variações e se adequa a diferentes climas. O clima, aliás, é algo que deve ser levado em conta na hora de se escolher uma orquídea para cultivar. É interessante a gente fazer isso em Vitória, que é um lugar quente, para tirar esse mito do que orquídea se dá no frio. Isso não é muito verdade, né? Tem planta que se dá no frio, mas não é toda verdade. Você tem que saber escolher o que você vai ter em casa. Se é um apartamento, são poucas plantas que vão suportar o escuro do apartamento, porque elas precisam de uma claridade. Então é importante a pessoa pegar uma informação com quem sabe para não comprar uma planta florida e ela nunca mais florir. Aqui neste ambiente estão 400 plantas de diferentes lugares e diferentes espécies. Todas elas florescem nessa época do ano, no outono. As cores e os tipos são variados, mas algumas delas podem passar despercebidas pelo olhar de quem vem até aqui, por causa do tamanho. São as micro-orquídeas. Elas são tão pequenas que fica difícil admirá-las a olho nu. As micro-orquídeas são uma riqueza dentro das orquídeas. Elas saem um pouco desse estereótipo das plantas, que são das orquídeas que são muito grandes, muito coloridas. Como eu disse, ela é uma riqueza, principalmente da Mata Atlântica, porque existem plantas que são muito pequenas, que a gente fica imaginando o tamanho do inseto que poliniza uma planta dessa. Então assim, uma flor é menor do que a cabeça de um palito de fósforo, para você ter ideia. A Fátima entrou na exposição por acaso e ficou impressionada com o que viu. Tanto que ela fotografou várias flores para levar toda essa beleza até outras pessoas. Eu estou achando muito maravilhoso, muito linda, né? Cada uma é mais linda do que a outra, você fica até perdida. Está tirando muitas fotos para registrar, guardar com você? Colocar, né? Porque às vezes você quer dar uma mensagem, não tem coisa mais linda do que você mandar uma mensagem com uma flor tão perfeita, tão maravilhosa. E teve até votação. Cada visitante escolheu a orquídea que achou mais bonita. Eu votei na minha preferida. As premiadas ficaram em destaque na exposição. Porque não é comum flores, esse tipo de flores, no nosso jardim, no dia a dia, né? Na exposição a gente tem a oportunidade de conhecê-las. E há ainda aquelas flores que nem parecem orquídeas. Elas têm formas curiosas. Carinha de vaca, cacho de uva, lagarta. Para quem se dedica ao cultivo da planta, não importa o tipo ou a espécie. Elas são uma paixão. É muito gratificante. Você cultiva. A maioria das orquídeas também só floresce uma vez ao ano. Algumas florescem mais vezes. Mas você fica. É gostoso todo o processo. Você vê ela brotando, saindo, crescendo, enraizando. E quando você aflou, é alegria. O Hora News Espírito Santo fica por aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Hora News das 7 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias. Uma boa tarde para você e até amanhã.